Fala aí rapaziada tudo tranquilo como vocês pediram muito no outro vídeo que eu fiz sobre sensibilidade dos jogadores de LBFF pediram muito esses três jogadores então resolvi procurar procurar e trazer a sensibilidade desses três lendas então se gostou do vídeo não esqueça de deixar o teu like e se inscrever no canal deixa nos comentários também qual é o próximo jogador que você quer para ver aqui qual é a sensibilidade que você quer que eu vou fazer o máximo possível para trazer é só isso fica com o vídeo e deixa like é nóis não E aí 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 Tchau 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 Olhae Piet O cara, deu tapa na tua cara, viado O cara, deu tapa na tua cara, viado Ae, ja ae, ja ae, ja ae Tchau Tchau . . . . . .